Salve, salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, quem fala é o Mick Fester E galera, hoje eu vou estar trazendo o gameplay de Forza Horizon 5 pra vocês Só que antes eu quero avisar algumas coisas galera Sobre a live que eu fiz de Forza Horizon 5, tá? O Windows tava atualizando na hora e complicou bastante pra me jogar o jogo E eu nem sabia que o Windows tava atualizando, então Por isso que a live ficou bem ruim daquele jeito, o jogo tava peinando pra rodar Mas agora tá bem de boas, tá? E galera, outra coisa Como eu não uso placa de captura ainda, né? Eu não tenho uma placa de captura, nem alguma coisa externa aqui pra me gravar o jogo Eu acabo usando o meu próprio PC e consome muita RAM E tipo assim galera, só o Forza Horizon 5 já consome muita RAM do meu PC, sabe? Quase a RAM toda e tipo assim, pra mim gravar fica bastante complicado Aí pra mim conseguir gravar com o meu próprio PC galera Eu reduzi um pouco a qualidade do vídeo, vocês vão ver aí que a qualidade do vídeo tá bem inferior do que a que eu costumo gravar Porque antes eu tava tentando gravar com a qualidade normal e até que tava rodando liso o jogo Só que as vezes congelava e voltava, entendeu? Atrapalha bastante Então isso daí é o que eu tinha pra avisar pra vocês E aí galera, agora voltando aqui pra nossa gameplay O jogo tá muito bonito, tá? Impressionante Tá lindo, lindo mesmo Recomendo a todo mundo jogar Ele tá na Game Pass, tá? Ele não tá muito pesado, tá? Ele até tá bem otimizado Só a rank, obviamente, ele tá gastando muito, tá? Ele tá necessitando bastante também do HD Mas você não precisa ter um SSD pra rodar ele, tá ligado? Você só precisa... Tá com o HD ok aí, cara E galera, vamos ir numa corridinha aqui Cadê? Tirar o mouse da tela aqui, né? Vamos ir numa corridinha aqui, eu tô jogando o controle Ahn... Eu poderia fazer uma corridinha que eu já fiz Mas eu quero fazer uma corrida nova aqui Pra mim descobrir junto com vocês Bora, bora, volta E galera, é um jogo que tá incrível, tá? Tá muito, muito bom Ele tá pesando em mais ou menos 100 GB Tá? Então se você for baixar no PC aí É esse o peso No Xbox eu não sei como está Provavelmente deve estar pesando um pouco menos Mas no PC Tá pesando isso daí, galera Curva de direita, caraca, mano Bora, bora passar aqui mesmo Bora, bora Tem uma corridinha aqui na frente Vamos complet... Oh, meu Deus Deixa eu voltar aqui Porque eu passei direto, mano Vamos fazer essa corridinha aqui, galera Eu posso fazer mais gameplay aí Se vocês quiserem, tá? Também Essa gameplay aqui não vai ser muito grande, né? Porque se eu fazer gameplay grande Ninguém vai querer assistir Vamos ver essa daqui, vai Essa também é a única que dá pra ir Aqui são os carros que eu tenho recomendados pra mim ir Eu vou escolher um carro aqui, galera Não muito rápido Porque uma vez eu esqueci... Eu acho que foi esse daqui que eu escolhi Só que como faz sempre que eu não jogo Forza Então... Assim, sabe? Eu tô bem ruim, cara Então eu vou pegar um carro mais fácil aqui Olha que esse carro é muito bonito, hein, mano Eu tenho dois dele Caramba Esse daqui... Eu vou escolher esse daqui, vai, galera Eu quero escolher um carro mais... Mais fácil, mano Porque eu não tô muito bom agora no jogo, não Eu joguei bem pouquinho dos 5, tá, galera? Eu não tive muito tempo pra jogar Galera, 7 horas da noite vai ter live jogando FNAF 2, hein? Todo dia, 7 horas da noite, eu vou tentar fazer live, cara E tá dando certo, né? Olha, esse carro é bonito até Eu quero muito conseguir uma placa de captura logo, galera Pra mim conseguir gravar o jogo, assim Numa qualidade muito, muito boa pra vocês Porque, cara, na minha visão aqui A qualidade do jogo tá perfeita Só que provavelmente no vídeo não vai ficar muito boa, né? Mas na minha visão aqui, cara Olhando o monitor, tá muito bonito o game Tá realmente perfeito Vamos esperar carregar aí Esse jogo, galera Pra quem for usar HD aí Ele demora um pouquinho o load, tá? Esse jogo é recomendado Você usar SSD, cara Aí, olha, carregou Quando eu fiz a live, tava demorando demais carregar, né? Porque tava atualizando o Windows Sugando metade do meu PC Só essa atualização Tá Vamos iniciar a corrida Eu não quero mexer nada do carro não Porque também que eu nem entendo nada dessas porra E, cara, olha que gráfico lindo, galera Quando a gente começa uma corrida assim Às vezes dá pra... Dá pra você perceber mais Como o gráfico tá top, né? Olha que gráfico lindo, cara Vamos seguindo Pegar a porta de controle aqui Tá As musiquinhas também é da hora Não são músicas muito ruins Ó, como eu falei pra vocês, ó Tô bem ruim no jogo, tá vendo? Eu tenho que jogar mais Eu tô bem, bem ruim mesmo, mano Tá, vamos que vamos Eu acho que eu poderia aumentar um pouco a dificuldade, velho Que eu notei que quando eu pego esses carros assim mais fácil Eu sempre ganho, sei lá, muito na frente, tá ligado? Eu acho que eu posso aumentar um pouco a dificuldade, cara Eu acho que eu tô ruim no Forza, mas nem tanto, tá ligado? Eu acho que essa corrida é bem pequena, galera Ó, passamos a primeira volta já Após terminar essa corrida a gente vai andar um pouco em alguns lugares Quem assistiu a live aí, mano A live tá até salva aí, vocês podem ver depois Lembra como é que o jogo tava pendando pra rodar, né? Não tava renderizando nada Tava um sofrimento total aqui Mas aí... Né, agora como é que tá a Liz aí, cara? Preciso de bastante memória RAM, tá, galera? Pra rodar em jogo Eu acho que vai começar a época aí que... 16GB já não vai ser mais tão suficiente assim Eu acho que 32GB assim vai tá ok, mano Porque eu uso 16GB de RAM aqui Tipo, é o que o jogo tá usando praticamente, ligado? Eu uso praticamente 12GB de RAM Bora lá, galera Ó, terminou uma segunda... Terminou uma segunda volta Né? Terminando Olha, no mapa mostra ali Eu sou burro Perfeito, bora pra terceira volta agora Cara, esse jogo tem muito tipo de cenário, tá? Eu vou... Aqui por enquanto nós estamos meio num deserto, né? Nós estamos no México, galera O México eu não conheço muito, tá? Eu nunca estudei muito sobre o México Eu não conheço muito, assim... É... Os ambientes, tá ligado? O ambiente de lá e pá, assim A natureza Como pode dizer Eu não conheço muito Eu não sou... Não tenho muito conhecimento de lá Mas aqui no jogo tem bastante variedade de cenários Eu vou mostrar pra vocês aqui após terminar essa corrida E, galera Um bagulho que tem no Forza, né? São esses gráficos... É, mano Todo Forza, né? Teve esses gráficos, assim... Muito realistas, tá ligado? Tenta realmente imitar a vida real mesmo, cara Ah, vamos lá, galera Beleza Completamos aqui a corridinha Provavelmente vai ter umas 500 cutscenes aí Desculpe Perfeito, perfeito O vídeo já deu quanto tempo? Só pra mim ter oito minutos, tá? Dá pra jogar mais um pouco aqui Eu não quero gravar um vídeo muito grande, tá ligado? Ah, agora eu upei de level, né? Upei level 4 Depois do dia 28, galera Vou estar podendo jogar bastante, tá? Então dá pra gravar mais pra vocês Top! Dá pra nós comprar um carro já, eu acho, hein, mano? Inclusive, eu acho que eu nem parei pra ver como é que tá a loja aqui, né? Pra gente comprar os carros e tá Eu vou olhar aqui agora Quando teve nice loading Acho que eu nem parei pra olhar, galera Carregou rápido dessa vez Acho que é porque tava no mesmo lugar da corrida, né? Beleza Perfeito Vamos ver aqui Carros Mas eu não sei nem onde é que vez... Ah, comprei carros novos Ah, eu tenho que ir no festival Vamos lá, vai Porque eu quero ver junto com vocês aqui Como que tá Eu acho que deve estar a mesma coisa do 4, né? Tem muita coisa que mudar também E vai passando essas imagens do jogo aí, galera Ó Talvezera Agora eu acho que vai demorar um pouquinho mais pra carregar Porque vai estar fazendo uma viagem pra outro lugar, né? Num jogo mais leve Já demora a viagem rápida Aqui Nossa senhora Nem jogo aqui, como ele é pesadinho assim Principalmente pro HD, então Pior ainda, mano Perfeito Ah, já carregou Ai, caralho Eu fui burro Era pra não ter clicado Nossa, mano Eu não vi Eu achei que tava tipo Calma aí, galera Nossa, mas agora eu fui burro, hein, mano Eu não vi também Eu fui clicando no B direto Aí, ó Aqui é meio que o centro do mapa, tá ligado? Ó, no festival Aqui, ó Deixa eu Ai, meu Deus Eu tenho que entrar de novo nessa merda Agora vai ser mais rápido o loading, acredito eu Eu já tô no lugar Você só vai passar esse sofrimento Esse mesmo sofrimento que eu, galera Se você não tiver um SSD, tá? Eu fui burro de não ter comprado SSD na época Achando que ia ficar mais barato Ele quadriplicou de preço, praticamente Tá É... Comprar e vender Eu posso vender carros também, né Um carro ali que eu acho que dá pra me vender, mano Mas vamos ver aqui, ó Primeira vez aqui A concessionária Posso comprar esse daqui, ó Ah, não É 300 mil Não posso comprar, não Eu não vi o preço Fui falando Caraca, esse carro aqui É da hora, hein Mano É também um valor Ó, lendário Caramba O legal do Forza O legal do Forza é que ele tem esse sistema, né Lindário Essas raridades, assim Tipo assim, às vezes você pode conseguir o mesmo carro O carro que eu tô ligar Você pode conseguir o mesmo carro de raridade diferente Acredito eu, né Eu posso estar falando muita merda aqui agora Mas acredito que seja assim Mas aqui É, aparentemente eu não tenho nada aqui ainda Mas aqui é a concessionária do jogo aí Cara, esse carro aqui Top Você pode mudar ali também Só de marca ali, né Fabricante, sei lá Esse aqui eu gostei, cara 150 mil Dá pra não comprar Mas eu não vou fazer isso ainda não Eu quero entender direito o jogo, pá Mas eu sei que dá pra me vender um aqui, né Ah, esse aqui é tipo Vamos ver É um leilão de... É um leilão online mesmo, né Acredito eu Não faz sentido Seu flag Terminando em breve Mas é que era da hora, né Nós vimos lá, era caro isso daqui Mas não, galera Eu vou entender direito como é que é o jogo, né Por exemplo Aumento de habilidades O que isso quer dizer? Eu só sei que é caro, né Essa é uma coisa muito boa Mas então É... Irei voltar Meu festival O que é que é isso? Ah tá Aqui a gente pode personalizar o personagem Na oficina Beleza Vamos voltar aqui agora Eu quero mostrar um pouquinho do cinema pra vocês aí Eu não quero deixar o vídeo muito grande, não Vamos marcar um lugar no mapa aí Porque eu quero ir num ambiente Que tem bastante... Tipo uma floresta Tipo uma floresta, tá ligado Vamos lá Aqui é da hora Aqui... Eu sei que eu podia ir antes Onde é que é que fica aquele... Lugar que a gente comece o jogo, galera Eu não lembro Será que era aqui? Bora ir nesse... Tipo nessas florestas aqui primeiro Tá? Eu não vou iniciar aquela corrida Vamos lá Vamos dar uma passeada por lá Depois a gente sobe ali em cima, mano Na verdade a gente pode deixar pra ir ali em cima Em outro vídeo, né Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, cara Vamos lá Tá ficando de noite no game Eu acho que quando eu joguei não tava de noite Eu só vi um benchmark aqui só Mas quando eu tava jogando no game Eu acho que não tava de noite, mano Ai, caralho Meu amigo, mas é... É o drift aqui perfeito, né Drift aqui é uma coisa que com certeza eu não sei fazer Vamos lá Galera, lembrando que esse jogo aqui no Xbox One Fat Ele tá rodando bem, tá? Eu já vi alguns testes Eu vou testar no meu ainda No Xbox One S meu Que é o mesmo desempenho do Fat praticamente Muda muita pouquíssima coisa Ele tá rodando ali nativamente Opa, pera aí Eu tenho um sorteio Olha Eu não tinha visto Uau, não tenho Mostrou que eu tinha ganhado um sorteio ali Depois nós ver Nativamente ele tá rodando a 30... Ah, 30 FPS e 1080p, tá? Com gráficos aceitáveis, assim Obviamente o Xbox Series X tá rodando com gráfico muito melhor, né Mas assim, pra geração passada Tá com gráficos aceitáveis Eu acho que eu não devia ter entrado nessa água, né Calma, vai dar certo Bora, bora, bora Ver benefícios Não, não, depois eu gasto com isso, cara Eu quero só mostrar a gameplay pra vocês aqui Vamos lá Ô, pior que essa floresta era da hora Mostrar de dia, hein, cara De noite não dá pra ver muita coisa A de dia que era da hora Poxa, galera Pior que vai ficar de noite Bem na hora que eu vou entrar na floresta pra vocês, cara A de dia que é da hora Porque às vezes vocês veem Tipo, assim, é muito da hora, sabe? A iluminação do sol, assim Na floresta Pra mim é a parte mais bonita do Forza, cara Mas aqui não vai dar pra mostrar Porque tá de noite o bagulho Vamos lá Deixa eu olhar aqui no mapa Tem uma cidadezinha aqui perto, né Ah não, isso aqui é outra coisa Eu sei que tem uma cidadezinha ali Eu queria mesmo é vir aqui, ó Vamos passar lá, galera? Bora, bora, bora passar lá, então Aqui eu tento mostrar pra vocês Em outro vídeo Quando tiver de dia, cara Vamos lá Tá marcado aonde no mapa? Tá, moça Só sei que é pra ali, né Ah, só sei que é pra ali, mano Mandar pra lá Olha lá, destino É pra ali mesmo Ah, vamos ter que atravessar essa água de novo, cara Ah, é só nós irmos direto aqui Eu acho que nós chegamos Pra gente não demorar nessa água De noite o jogo é muito bonito ainda, galera Mas eu prefiro de dia, né Não entendi Ah tá, isso aqui, galera Era o mesmo erro que tava dando em live Como eu falei pra vocês Se você estiver andando com um carro muito rápido E você não ter SSD Às vezes o seu jogo vai dar uns bugs, tá E essa daqui, galera Eu posso mostrar essa cidade pra vocês aqui Mesmo, depois eu vou mostrar Puta que pariu Mas eu tô controlando muito bem o carro, hein Ah, vai ter que ser assim mesmo Cara, de noite até que tá bonito, hein Acho que eu vou mostrar essa cidade pra vocês aqui, galera Em outro vídeo eu vou mostrar outra Porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo Vamos entrar aqui Eu sei que tá mostrando pra me dar a minha volta Mas é porque eu quero mostrar outra coisa pra vocês aqui primeiro Daqui é uma cidadezinha, né Eu já fiz uma missão aqui já Cadê? É essa ou não? Acho que é essa sim, né Tinha uma plaquinha ali com o nome da cidade Eu acho que é essa sim Só que aqui eu tô mais num ponto mais Maior de noite na cidade Fica muito bonito Acho que de noite, galera Fica muito bonito na cidade, né Porque tem a iluminação assim, pá E de dia fica bonito Por fora mesmo, tá ligado? Ó, tem a câmera em primeira pessoa também, né Antes que eu esqueço de mostrar pra vocês aí Muito top Aí ó, você pode mexer a câmera assim Eita porra, calma aí, né Eu tenho que concentrar em uma coisa Aqui tem isso aqui também Pra quem prefere desse tipo, dessa forma, né Calma aí, bora passar por aqui, galera Bora no festival ali rapidinho Porque ali eu tô ligado que é o festival Meu Deus Meu Senhor Calma Vamos lá, pera aí Assim Que já tá aqui perto mesmo Olha só, galera Como que fica bonito De noite Esse local, mano Olha só Como que fica top Né Quando for segura De meia volta E retorna Quando for segura De meia volta Ah, não tem como Atravessar Óbvio que não, né, mano Não faz nem sentido Mas vocês tão vendo aí Que é É muito da hora o game, né A som de track Som de track, né As musiquinhas do jogo aí Combina bastante Tá E é isso, galera Vou terminando o vídeo aqui Tá Se quiser ser só Nossa primeira gameplay De Forza Horizon 5 Claro Se vocês quiserem mais, né Mas então é isso Foi muito da hora aí Ter jogado esse jogo Ter a puridade de jogar esse jogo, né Graças ao Game Pass aí Porque se não tivesse o Game Pass Eu não ia ter condição De comprar esse jogo aqui Que agora eu tô bem apertado Que agora eu tô bem apertado E o Game Pass aí Salvou, né, mano O Game Pass aí É, salvou o nosso dia aí Ó, já tá Já tá ficando Começando a ficar de dia já Mas então é isso, galerinha Vou terminando O vídeo por aqui Deixa o gostei Beleza É nóis Falou Até a próxima E fui E